Para apoiar micro e pequenas empresas que pretendem desenvolver projetos relacionados à Copa do Mundo, foi prorrogada até o fim deste ano a linha de crédito especial FAT Turismo. Este bar fica em Brasília, mas tem a decoração inspirada nos típicos botecos do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. O bar faz parte de uma rede presente em todas as capitais do Nordeste. A filial de Brasília passou, no ano passado, por uma reforma na cozinha e os funcionários receberam treinamento. O gerente sócio do bar conta que tudo isso foi possível por causa dos recursos recebidos pelo financiamento do FAT Turismo. Foi muito interessante para nós, porque nós tivemos como qualificar melhor o meu profissional através de cursos, né? E fizemos alguma reforma na cozinha, que também caiu bem, veio acalhar no bom momento. Podem ser beneficiados pela linha de crédito do FAT Turismo, micro e pequenos empresários dos estados que vão receber jogos da Copa do Mundo e que tem faturamento de até 25 milhões de reais ao ano. No ano passado, foram disponibilizados 650 milhões de reais em financiamentos, recursos que podem ser aplicados como capital de giro ou investimento. Pela linha de crédito disponibilizada pelo Banco do Brasil, podem ser financiados até 500 mil reais em atividades para manutenção do negócio. No caso de investimentos para melhorar o empreendimento, o valor pode chegar a 1 milhão e meio de reais. O Brasil se encontra hoje num momento ímpar com relação à atração de turistas e a qualificação, o aprimoramento da oferta de serviços turísticos é fundamental. E uma linha de crédito como essa e outras que o Ministério do Turismo acompanha e promove permitem que o empresariado se qualifique com relação ao receptivo de turistas. Investimentos feitos agora e que devem trazer retorno durante a Copa do Mundo. Casa cheia, melhor possível, torcedor brasileiro é maravilhoso e estamos juntos com o Brasil na Copa, né? Os interessados em receber o financiamento pela linha de crédito do FAT Turismo devem procurar uma agência do Banco do Brasil.